é cola é cola não sei é cola é cola e aí galerinha do youtube galerinha no vídeo de hoje olha só o que nós temos aqui pringles gente as batatinhas muito boas mas vai ser um desafio diferente a gente não vai comer essas pringles não podemos comer as pringles não vai ser não escolha a batatinha errada não escolha a batata errada batatinha como vai funcionar o desafio nós temos aqui as embalagens de batata vou no exemplo que eu peguei essa aqui não posso encostar porque eu posso sentir o peso peguei essa eu vou abrir e vou ver o que tem dentro se tiver batata eu vou ter que colocar na slime mas pode comer um pouquinho também é e se tiver o ingrediente faz a isla e você de casa vai decidir qual vai ficou mais bonita então você de casa vai ser o jurado e a jurada então fiquem ligados e vamos começar o desafio mas antes você tem 5 segundos para se inscrever no canal dá like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações então a gente vai começar a contar é quem já é inscrito não se desinscreve aí conta junto com a gente vamos lá conta junto e é 5 4 3 2 1 você conseguiu então você vai usar o que a gente comendo essas batatas vamos lá mãe eu quero pegar batata não quero pegar batata não vai estragar mesmo é você começa já que você é convidada me contar um segredinho que aqui tem ingredientes super preciosos super preciosos de uma slime perfeita será que a gente vai pegar esses ingredientes ou já vai pegar batata eu quero eu gosto de creme com mas antes assusta ai o que que aconteceu qual é a charadinha de hoje a charadinha por que no polo norte tem câmbio elástica tem câmbio elástica no polo norte tem por um motivo vem cá só a minha linha mesmo não no meio do vídeo vou falar a resposta da charadinha os espertinhos aí que vão pular vai ter que assistir o vídeo inteiro pra saber a resposta da nossa charadinha eu posso começar posso começar vamos começar mãe mas cuidado tem um bicho dentro de uma das lápis a parada pode ir lá para fora será vai sério será eu quero essa da não tem nada barulhinho de rastinho de batata nossa verdade barulhinho de rastinho de batata ó que estranho tá vazio tanto tanto não vai acreditar é a coisa mais linda é precioso que é o que eu vou escolher a minha vez e eu vou escolher vai lá a minha vai ficar linda não escolha a batatinha errada vamos lá eu vou escolher lembrando que o ativador vai ser posto depois tá eu não botei não botei ativador ai dentro das latas ó a gente vai ter o ativador aqui e depois botar vamos lá eu escolhi essa latinha aqui e tchan 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 eu vou escolher um animalzinho ai dentro ai não ele disse tem alguma das latas vamos ver vamos ver colar roxa ou lilás como vocês quiserem chamar gente é um pouco mais clara olha que linda vamos lá a minha slime vai ser de bolinha vai vai sua vez mãe vamos lá vamos lá vamos lá peguei uma verde agora vou pegar uma roxa essa aqui mesmo uma roxa pesada uma roxa que que é isso que será que é mãe é batata será que é não é mas olha que slime linda que vai ter aqui olha aqui ó olha aqui olha aqui na minha olha aqui na minha deu um presente que eu tinha olha só gente que linda que vai ficar na hora de misturar tá ficando perfeita a minha slime agora é a minha vez e vai falar a minha quarta vez eu não tenho nenhum ver então é até as latinhas acabarem e eu escolhi essa aqui sabor queijo Eu acho que eu já sei o que que é Já? Tem o mesmo peso a cola Ué, batata Vamos lá Será que eu não vou pegar cola? Vou pegar todas as colas Acho que sim Minha slime vai ser crunch Toda a mente é crunch Cola de novo, gente Vamos ver que mistura vai dar Esse slime Tem uma coisa É leite condensado É cola Gente, eu já peguei duas colas E nem um enfeite A mãe pegou só enfeite e nem uma cola Vai lá, mãe, agora é a sua vez Eu já vou misturar aqui Eu quero Ó, gente, como é que tá ficando Eu quero Verde Gente, olha só Até um rosto muito bebê Eu acho que eu lancei de novo Ai, 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 ai Não acredito Mi Eu não acredito O quê? Eu não acredito Eu não consigo acreditar Eu não peguei Olha o que eu peguei A minha slime vai ser só Tomara que eu pegue as batatas agora Eu posso comer as batatas Bom, a mãe só por enquanto Pegar o enfeite e eu cola Então eu vou pegar Essa aqui Essa batata Sabor Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, ai, ai É batata Ai, tadinha, filha Tem que colocar na slime? Não, não tem Pelo menos uma Pelo menos uma tem que botar Uma tem que colocar Uma Para não desperdiçar É Mas eu quero Uma pedaço Eu não quero mais Porque quando eu preenchi de cola Eu comi todas essas batatas Aí pra mim conseguir Botar as coisas dentro Ah Fica um mês sem comer batatinha Ai Olha o barrigão Tô bem Minha mesa Só já está aqui Pra ficar melhor esse negócio Tá tudo muito separado Gente, olha só A mega batata que eu coloquei na cola Olha só, gente Ela é muito grande, galerinha E agora a minha vai ser Sobrou seis latas ainda Será que a mãe vai tirar cola? Ai, gente Será que não vai tirar cola? Tira cola Tira cola Tira cola Essa Não peguei de queijo ainda Meu Deus do céu Meu Deus Não, minha cola Ai, quem é que eu tô fazendo? Eu não acredito O que que é isso? O que que é isso? Eu acho que Isso é corante com É pó com bolinhas Pó? É um corante com bolinha? É É pó com bolinha Ah Que slime terrível Tá ficando bonito Mexe, mexe Mexe, mexe Olha, galerinha Tá lindo Só falta cola Vai que não vem cola agora Vai que não vem cola Desculpa, mãe Não tem nada Espero que venha cola, né? E agora é a minha vez Eu vou pegar Fecha os olhos e pega Vai Tem mais duas colas aí Um, dois, três e Essa daqui É cola, profeio É? Não É cola Vamos ver Vamos ver Missanga Missanga Que linda Que linda Olha Ficou muito bonito Vocês sabem que vai ficar muito bonita Vai ficar muito linda, gente Eu não quero pegar batata Eu quero pegar cola Eu quero pegar cola Vai, mãe Socorro Unidunitessa Ela me mingou Eu sou de colônia Que eu vou escolher É este daqui Mas como eu sou teimosa Eu escolho este daqui Ai, não tá pesada Ai, ai, ai Eu acho que é batata Tem só três Não, vou botar a mão Desculpa O que que é? Ó, adivinha o que é Ó, ó Eu vou chorar Eu vou chorar Mas assim, ó Eu tenho vantagem, tá? Essa batata de queijo É uma delícia Ah, é batata Essa é boa Vou colocar Batatinha Pra ficar bonito Enfeitei Minha slime O resto eu vou comer Você vai comer aquela de churrasco, viu? Eu vou comer essa aqui Uhum Deixa eu misturar então Um pouquinho os meus aqui Olha, gente Tá faltando pra fora Vamos lá que tá no final Quem que é agora? Eu Três chance E aqui tem duas colas Nas três chance Não tem como Não acertar Tem duas colas Ah, uma cola Eu acho Uma cola Uma Não lembro mais Agora Tá Vai, minha Não vai pegar cola Não pega cola Por favor, não pega cola Não pega cola Galerinha, ajuda aí Minha, não pega cola Não pega cola Não pega cola Não pega cola Por favor, não pega cola Não pega cola Ah, será que é cola? Não tem um nome É cola É cola Não sei É cola É cola Eu acho que a mãe vai ficar com slime sem cola Não vai fazer slime sem cola Não, seu, ajuda ela Não, não Ai, eu queria ajudar a minha mãe Não pode Perdeu, perdeu Não tem o que fazer Ai, vou ter que colocar, gente Vai transbordar Mas tudo bem Eu acho que só a Milena vai usar o ativador Que linda, filha Vai ficar uma hiper Gigante Senhor Ai, ai E a minha vez Galerinha É a vez de vocês torcerem por mim Mas eu não sei se tem cola Tia Mari Tia Mari Tia Tira a cola 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 Vai mãe Mas eu não sei se tem cola Então, duas latinhas Qual será a cola Vamos saber agora Depois do intervalo Dos nossos comerciais Tudum E a resposta da charadinha é Peraí Eu acho que a Maria esqueceu a pergunta Vou relembrar Por que que no Pão Norte Existe, tem cama elástica Para o Urso Polar Entendeu? Urso Polar Urso Polar Gente, essa charada é muito boa Estamos de volta Agora, galerinha Eu vou escolher O Eu vou escolher a batata creme com cebola Adoro Então eu vou escolher por isso Tá Eu vou escolher a batata creme com cebola Mas eu também gosto muito de queijo Deixa a Milena pegar para ver se deu errado Não Não, calma Eu quero essa Tá, abre Não é cola Será que é a última que é cola? Tem cola aí, será? Tem cola? Tem mais cola? Glitter! Ai, vou abrir Vou abrir Vou abrir a minha A sua slime vai ficar muito bonita, filha Agora é minha Vai, ela Socorro Será que sobrou cola para o tio? Torça para mim Ah, tá pesado, tá pesado, tá pesado Ou é um sapo É, tem um bicho aí dentro Segura, segura, tá pulando Ai, mãe, segura, segura Vai, mãe Vamos ver, vamos ver Corra! Combinando com as minhas bolinhas Ela é cor de rosa Perfeita Cola Vai ficar um slime incrível aqui Uma bagunça do slime Vai virar uma mega crunch Porque só tem Só tem bolinhas e vamos misturar aqui agora Lembra que no começo do vídeo tu falou que eu ia pegar só cola? Eu falei isso? Eu literalmente só peguei cola Então é a força do vencimento da mamãe Então agora a gente vai ativar nosso slime, galerinha Vai demorar um pouco, então a gente vai estar pulando aí A minha nem precisa do ativador, ó Tá pronto Tá linda! Eu vou começar a ativar na minha então, gente Meia hora depois Olha como ficou as nossas slimes A minha ficou perfeita Eu nunca fiz uma slime tão linda na minha vida Eu também, ó, gente Olha que linda Olha, ela é super clique Ai, a minha também Ela estica, meninas Tô vendo Vocês botaram no ativador Esse ativador que a produção fez Estava estragado Olha isso, gente Olha isso aqui Ai! E a minha A minha tem desculpa Que só tem um pouquinho de cola O resto de tudo Ah, a Tula tá melhor que a minha Sabe quando eu achar massa pão, Mi? A melhor A gente achar massa pão não é tão dura Gente O desafio foi legal Mas o resultado das nossas slimes Não foi muito bom Não foi muito bom Mas Pode botar aqui Qual é a mais bonita? A menos pior A menos pior Eu acho que foi a minha Bota na minha Que tá cheia de bolinhas de isopor Tá com muito glitter verde Que mais só tem Foi, mas Eu acho que a minha tá mais bonita Porque ela tem Ela tem cor mais Olha que linda Ela tá rosada Não, ela tá salmão Cor de salmão Minha primeira cor de salmão Ou cor lilás Essa cor lilás aí Com bolinhas Com miçangas vermelhas Ah, realmente Acho que a tua tá mais Mas como vocês gostam muito de mim Da Tia Mari Votem abaixo Hashtag Tia Mari Olha isso Lembra que tu fez isso uma vez Então Você pode falar tudo uma vazia Não foi bom Não foi bom Não vou fazer mais isso Eu não falo Então galerinha Esse foi o vídeo Eu espero que você aí de casa Tenha gostado Se você gostou Deixa eu ver se você consegue fazer um like Se você gostou Tem um desafio aqui em cima Que nós fizemos faz um mês e pouco Que é Não escolha Não foi errada Parece um like É Mais ou menos É Galerinha Se você ainda não assistiu Como a minha mãe disse Tem um desafio parecido com esse Que é Não escolha Não foi errada Vai dar aqui em cima De quem se vai Da cabecinha linda Da minha mamãe Ih, ficou uma bolinha aqui Pronto E é isso Se inscreve no canal Eu já falei isso Quem quer essa slime? Eu estou doando Pode pegar Pega aí Ó, o João já quer E a Maria também Pega, pode levar Pode levar Pode pegar O Marcelinho também Que é Arthur, pega aqui a slime Da Tia Mari Pode levar pra casa Todo mundo quer Ela tá muito boa, né gente? Isso aí, ó Leva Muito boa Perfeita É isso Um beijo Tchau E até o próximo Um vídeo Não tá dando certo Tchau 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 E até o próximo Tchau Tchau